Pessoal, esse daqui é o novo Volkswagen Virtus 1.6 MSI automático, então se inscreva no canal, já deixe seu like e confira aí tudo sobre o novo modelo da Volkswagen. Bom, o Virtus em seu lançamento, todo mundo já esperava pela motorização 1.6 com câmbio automático e agora finalmente a Volkswagen colocou esse câmbio na motorização de entrada do carro, então também é uma versão de entrada. Então eu não vou contar muito sobre itens de série, eu vou falar mais sobre o comportamento do carro, que eu acho que realmente interessa, a gente já fez um vídeo da versão de entrada do carro manual, os itens não mudam, a Volkswagen apenas adotou a nova transmissão também para esse modelo. Diferente do Voyage, onde eu reclamei um pouco, falei que estava arrastando um pouco marcha, que ele poderia ter uma calibração melhor, parece que aqui no Virtus é completamente diferente, você tem um carro que aproveita bastante torque, você tem um carro que tem trocas suaves, um carro que aproveita bem o motor realmente, então é um motor que ele vai encher perto dos 3.000 giros com essa transmissão e vai até ser o 5.500, bastante elástico mesmo. As trocas são ok, precisas até, na função S você tem trocas um pouco mais rápidas com o motor, ele fica aí a 100 km por hora, um pouquinho mais que 2.000 giros, então a transmissão, por causa aqui do Virtus, agradou bem, deixou ela bem precisa, bem esperta. Não, a pedal shifts, o que poderia vir nesse modelo, mas o Volkswagen deixou apenas para as versões com motor TSI. Lembrando que a gente está falando de um Virtus de entrada, então não tem alguns itens que eu já vou comentar com vocês. Suspensão continua a mesma, bem equilibrado o carro, macio, gostoso na estrada, mais do que o polo, justamente porque o entre-eixo é maior. O Virtus MSI automático é um carro que aproveita muito mais o torque, então você tem que afundar mais o pé para você ter aí retomadas, por exemplo, ele passa aí de sexta para quarta, justamente que é para ele puxar torque e desenvolver um pouco mais. A motorização em si, com o câmbio, ficou silencioso, você não escuta muito do motor. Então, no geral, a Volkswagen fez um acerto muito bom para o Virtus MSI. E, lógico, para quem gosta de um carro que tem reduções um pouco mais rápidas, você tem que afundar um pouco mais o pé, é natural. Ele poderia ter uma redução um pouco mais precisa, vamos dizer assim, sentir um pouco mais do que o motorista precisa, mas ele não sente isso. Então, você pode trabalhar com o modo Tiptronic, para você ter umas respostas mais com o seu gosto, vamos dizer assim, mas, no geral, ele tem um acerto mais voltado para consumo e trabalhar em torque, o que realmente me agradou. Então, você tem um consumo aí urbano de mais ou menos 8 a 9 km por litro com gasolina, chegando aí mais ou menos a 13, 14 km por litro na estrada, com essa motorização com câmbio automático. Ficou ok, você está falando de um carro maior, sedã, enfim, mas está bem condizente aí com o que a gente espera de um carro aspirado. O carro agarrado no chão, óbvio, se você forçar o carro vai sair um pouco mais, porém, para uma condução família, vamos dizer assim, ele está muito bem equilibrado. Esteticamente, não muda nada no Virtus MSI automático, ele continua sem farol de neblina, apenas o logo automático na parte inferior lá do MSI. Parte lateral e rodas também não muda absolutamente nada, o carro segue da mesma forma. Na parte interna também nada muda, ele tem o mesmo cluster da versão de entrada, com comandos de mídia e também do painel de instrumentos. A central multimídia é opcional, com Apple CarPlay, Android Auto, você tem ar-condicionado de série, vidros e travas elétricas também. Não há partida no botão, também no acendimento automático dos faróis, também no acensor de chuva. Enfim, mais uma vez, é uma versão de entrada, a abertura do porta-malas é feita apenas pela chave ou lá no tampão, não tem abertura aqui dentro do painel, assim como acontece no polo. No geral é isso, a gente não precisa contar tanto da parte estética do carro, porque enfim, nada muda, ele segue da mesma forma. Lembrando que esse Virtus aqui, ele está sendo vendido por cerca de R$ 62 mil, standard, mas essa versão aqui bate um pouco mais que R$ 70 mil, justamente porque você inclui rodas de liga, equipamentos de tecnologia, enfim, mais mimos para o carro, deixando ele mais completinho, mais condizente com o que a gente espera de um carro dessa categoria, então ele passa um pouco de R$ 70 mil, o que já prejudica quem busca carro para PCD. Você pode até comprar ele, mas não consegue comprar o Virtus MSI completão, porque você passa do R$ 70 mil. Confira o nosso vídeo detalhes, onde a gente mostra tudo sobre o Virtus MSI automático, tudo que tem nessa versão, e também se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo do Falando de Carro. E aí 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 E aí